Fala galera, aqui é o Abut e do vídeo de hoje eu estou trazendo pela primeira vez no canal este joguinho maneirão, recém-lançado, chamado Smash Heroes ou Smag os Heróis e o objetivo desse jogo é você sair esvagando os heróis, se tornando aí o único sobrevivente então não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito me seguir no Instagram que está aparecendo aqui embaixo e bora dar um play e bora sair esmagando todo mundo bora lá, primeira fase, calma aí, esmaga, boa demais, olha só, que legal os efeitos velho esmaga o policial, boa demais, level 1 completo, que legal velho, coleta 50 boedas e bora para a segunda fase, level 2 foi lá, caramba, aumentou os personagens, não, não foi, que isso caraca, calma aí velho, foi bom que eu morri eu ia aprendendo como que joga, calma aí então, cuidado, se errar você está lascado, você não pode errar o golpe golpe não né, a marretada e você, olha os personagens que legal velho, tem o Mario, esmaguei o Mario, level 2 completo velho, boa demais nossa, que massa, eu quero essa skin maneirona, bora pegar olha que massa a skin nova que eu consegui, cadê? cadê a skin? isso, bônus level, mas eu não ia escolher a skin calma aí, deixa o ô louco, quebra os porquinhos, pega todas as moedas rápido, 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 rápido acerta, vai quebrando tudo pera, eu vou só ficando gigantesco nossa, que legal velho caramba pega, 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 pega tudo as moedas boa demais, acabou consegui pegar todas as moedas velho, que isso vou pegar um monte aqui consegui, consegui um monte de moedas caraca velho cadê a nova skin? comum, rara épica consegui uma skin épica do Homem Aranha Gordão e olha só velho, dá pra conseguir outras armas maneironas e... o que será que é isso? chapéu? não sei não velho nossa, mas eu queria muito outra arma e será que nossa, mas tem que assistir três vezes os vídeos depois eu consigo vamos jogar sim bora lá fazer três calma aí já vira e... ei, ei corre, corre, corre nossa torre de mira que isso? que? meu Deus o cara tá gigantesco calma derruba corre, corre, corre dele nossa, é eu e o gigantesco e dá eliminado boa demais e eu vou conseguir algum presente bora abrir vamos ver caraca desbloqueei a nova arma da Coca-Cola que legal, mano já vou colocar ela cadê? aqui cadê a Coca-Cola mano, e é épica boa demais bora lá jogar com a nova skin e com a nova arma ah, meu concorrente ô, louco elim... ei elimina esse boa demais cada vez que a gente vai eliminando os inimigos a nossa arma vai aumentando de tamanho acerta boa demais esse daqui pega esse daqui boa cuidado virou e acertou que massa, velho que legal bora de novo fase 5 pega, 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 pega peguei nossa, olha isso caraca que massa moça, mano um especial caramba mano, vocês viram esse especial? o cara vai pá, 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 pá elimina tudo deixa eu ver se tem como conseguir outro amiguinho vamos tentar pegar um desses olha que legal mais um mais um gostei mais desse sabia que ia vir um legal, velho esse daqui bora lá o astronauta ah, eu quero, eu quero, eu quero peguei não, não velocidade batendo, batendo, batendo olha que massa e eu fui eliminado vou ter que ver o anúncio, velho tava muito bom ver o anúncio voltei, voltei, voltei ah, não agora perdi perdi nossa, olha o tamanho dele olha o meu tamanho velocidade pega aqui elimina mano, eu fiquei gigantesco o que será que eu ganhei? ganhei uma nova arma uma vassoura, velho isso, bônus leve vamos no bônus leve o bônus foi lá o que eu preciso fazer? ah, os caranguejos eliminei eles elimina todos os caranguejos boa boa boa, conseguindo nossa, será que eu vou conseguir tudo? algumas moedas eu consigo nossa vai, vai, vai aqui aqui boa, pega tudo consegui eliminei todos pelo menos vamos ver olha que legal gostei ah, mas é comum mas é as outras aqui que eu consegui, ó olha que legal vamos com essa daqui bora lá e a arma eu quero ir com aquela outra arma essa daqui legal demais bora lá vamos esvagar todo mundo a gente pegou o aleatório pega aqui boa, boa, boa velocidade cuidado, cuidado, cuidado nossa, esvaguei todo mundo nossa, mas tá travando tudo, velho pega os aleatórios eu quero que eles fiquem batendo montão esse é muito bom, velho tá, 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 tá é muito bom, mano level 8 e pelo jeito olha isso, hein tá nevando no joguinho maneirão isso daqui, cara vamos bloquear um raro desse ah, é trail é as meio que as pegadas vou usar essa daqui e agora vou com o ninja bora lá aleatório, aleatório pega, pega, pega muito bom muito bom peraí, vou eliminar todo mundo para de correr, cara não não quero revanche de novo o que que é isso não quero morrer pega cuidado, cuidado muito bom não eu de novo morri, cara de novo, de novo, de novo aqui, aqui, aqui cadê? aqui, pega é godadu quase que morri de novo aqui destrói tudo, velho boa demais ninjão maneirão mais uma cadê? eu gosto de pegar aquela caixinha ali não, não vou morrer me ferrou você tá vendo atrás de mim sai daqui aqui pega, pega, pega corre corre, corre espaquei o gigantesco e fiquei gigantesco mano olha isso olha isso boa, boa, boa isso aqui e eu quero ir com a coca, cara a coca é legal bora lá corre, corre, corre aqui, foi, foi esmaga esmaga tudo é muito bom, velho é muito bom esse jogo olha isso é muito bom esse jogo, cara olha galera seguinte se você assistiu o vídeo até aqui comenta aqui embaixo nos comentários esmagador mano esmagador porque esse esse meu herói sai esmagando todo mundo e já aproveita e deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito me siga no instagram que tá aparecendo aqui embaixo vou pegar um aleatório olha que massa vamos lá esmagador agora eu sou a senhora não morri nossa caramba 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 nossa velho quase 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 de novo corre pega aqui destrói todo mundo cuidado cuidado elimina elimina boa deixa eu pegar aqui vamos destruindo tudo velocidade bateu bateu muito bom galera vou continuar com esse e vamos assim foi lá elimina elimina tem que ser rápido morri volto já volta rápido eu não quero reviver não quero ir rapidão pegou aqui bate 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 olha isso velho pega aqui pega aqui galera que joguinho que joguinho maneirão última vez eu vou escolher esse que eu achei o mais massa de todos e vamos com a coca-cola foi lá hein quase 13 elimina errei pega aqui correu isso foi boa elimina elimina aqui pegou ah vai 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 elimina tudo galera seguinte se você gostou desse joguinho maneirão chamado Smash Heroes deixa muito like aqui no vídeo e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito muito obrigado por assistirem um grande abraço do Abut e sigam no Instagram valeu e tchau